Domingo, 30 de junho, último dia do mês, amanhã é segunda-feira, é o segundo dia da semana, mas é o primeiro dia de um novo mês, de um novo semestre. E aí, como é que você está? Preparado para enfrentar esse novo semestre? Como é que foi esse semestre que se passou? Estou vindo aqui para deixar mais uma mensagem, né? E hoje nós vamos falar sobre o limiar do estresse. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Você já fez alguma viagem para uma cidade do litoral? Eu já. E quem já fez sabe porque que esse é um dos destinos mais procurados pelas pessoas para suas viagens de férias, né? É uma delícia ficar ali à beira da praia, sentindo a marizinha, o barulhinho das ondas quebrando. É maravilhoso, né? E se você já foi, eu gostaria que você, por um instante, se imaginasse ali na areia na praia, olhando para o mar. Num dia de maré baixa, né? E você percebe que na maré baixa a extensão da areia era maior, você consegue caminhar, né? Mais para dentro do mar, sem que a água te cubra. E nesse instante, eu gostaria de te levar a imaginar que a maré começa a subir. E essa faixa de areia começa a diminuir, e agora você já não consegue mais caminhar tanto para o fundo do mar ali, né? Mais profundo para dentro do mar, porque com poucos passos a água ou a areia já é capaz de te cobrir e, de repente, até levar você a um afogamento. Por que eu estou falando disso? Eu comecei falando aqui o vídeo sobre limiar de estresse e estou falando agora sobre praia, é porque eu quero usar essa situação para uma analogia sobre o limiar de estresse. O limiar de estresse, segundo a psicologia, é o limite, é a linha limite que nós temos para poder gerenciar o nosso estresse, a nossa ansiedade. E eu pensei muito nisso e criei aqui uma historinha para contar. Imagine que os nossos avós, os nossos pais, os nossos antepassados, eles tinham um limiar de estresse bem baixo. Isso era como estar numa praia em dia de maré baixa. Eles conseguiam andar naquela extensão de areia e caminhar para dentro do mar, sem que com isso eles se afogassem muito rapidamente. E as pessoas de hoje, né? Desde já, muito cedo, nós também hoje, estamos ali na beira da praia num dia de maré alta e até de lua cheia, o que faz com que a maré suba mais. Então, a extensão de areia fica muito pequena e, com poucos passos, nós já estamos com a água por aqui e, se a gente não souber nadar, a gente vai se afogar mesmo. Mas o que fazia esse limiar de estresse dos nossos antepassados serem baixos e o nosso limiar de estresse ser tão alto? Limiar é o limite, né? É a linha limite para as coisas. Na psicologia, o limiar de estresse é a linha limite para o nosso nível de estresse. Então, os nossos antepassados, eles viviam aqui, o limiar de estresse deles era isso. Eles viviam a realidade de estresse deles nesse patamar. E muito pouca coisa fazia com que eles ultrapassassem aquele limiar de estresse. Ah, fulano, avó, estou com uma notícia para te dar. Fulano faleceu. Ô, meu filho, descansou, né? Ah, avó, aconteceu, avó, aconteceu situação, pai. Ah, meu filho, é coisa da vida. E hoje nós estamos já com o limiar de estresse aqui, ó, no limite. Então, muito pouca coisa, assim como entrar no mar, em maré alta, consegue tirar o nosso equilíbrio mental. Então, qualquer noticiazinha pequena, qualquer coisa que nos acontece, eu costumo dizer que uma gota d'água parece uma lagoa, qualquer noticiazinha que chega faz com que a gente perca o nosso equilíbrio mental, emocional. E por que isso acontece hoje e não acontecia com os nossos antepassados? Porque, por incrível que pareça, para aumentar o nosso limiar de estresse, nós precisamos aprender a estressar mais. Mas o estresse saudável. Não é o estresse de ficar devendo, não é o estresse de ficar na correria, no dia a dia, para poder conquistar coisas. É o estresse que os nossos antepassados usavam de forma saudável. Eles andavam a pé, levantavam cedo, tomavam banho frio. Vou falar depois sobre o banho frio, o quanto é importante, o quanto é... Eu vou deixar até depois aqui embaixo uma fonte falando sobre os benefícios do banho frio. Eles tomavam banho frio, eles trabalhavam com o trabalho de braçal. E aquilo fazia com que o limiar de estresse deles aumentasse. Não era que eles tinham menos problemas que nós. Então, o limiar de estresse já era alto. E a modernidade dos dias atuais fez com que o nosso limiar de estresse baixasse. Não foi que o nosso limiar de estresse aumentou... Na verdade, baixou o nosso limiar de estresse. E aí, hoje, o nosso corpo, a nossa mente, ela é atordoada, ela é bombardeada com qualquer pequena coisa. Porque hoje, infelizmente, a gente faz tudo em cima de um carro, de uma moto. Nós não estamos aí expostos ao sol como deveríamos. Está tudo ali na feira. Hoje, eu até falo com a minha esposa, às vezes, a gente quer comprar uma verdura, um legume. Antes, se encontrava tudo ali no quintal, na horta de casa. Hoje, está muito fácil as coisas. E isso está nos levando a viver na zona de conforto. E a zona de conforto é um dos principais motivos para fazer com que o nosso limiar de estresse baixe. Então, sempre que nós levamos o nosso corpo, a nossa mente, a um estado de desconforto, isso faz com que o nosso limiar de estresse aumente, como os nossos depassados. E aí, nós não vamos ser mais afligidos por poucas coisas. Claro que existem coisas que conseguem tirar nosso eixo de equilíbrio, né? Mental, emocional. Mas não tão pequenas coisas como tem acontecido atualmente. E é muito importante a gente buscar sair dessa zona de conforto. Tem um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, um áudio, na verdade, que é muito interessante. É um amigo mandando mensagem para um outro amigo que, supostamente, está passando por um momento de depressão. ele manda mensagem assim, vamos pegar com o nome fictício. Ricardo, cara, você está falando que está com depressão, mas não, cara, você não está com depressão. A sua vida aqui é muito certinha. Ricardo, você não tem um boleto para pagar. Ricardo, você não tem um carro velho, seu carro é novo, não dá problema. Ricardo, arruma aí para você, rapaz, uma mulher com três meninos. Ricardo, compra um caminhão velho para você trabalhar. Você não tem uma carne no dente, né? Então, o que esse vídeo ali, esse meme está falando para a pessoa é a sua vida é muito tranquila, a sua vida é muito certinha. Você não faz esforço nenhum. Você não consegue aumentar o seu limiar de estresse. O seu limiar de estresse está muito baixo. Então, qualquer coisinha te incomoda, qualquer coisinha te tira do eixo de equilíbrio. Nós precisamos fazer isso. Mas fazer de forma saudável. Caminhar mais, fazer atividade física, fazer menos conta usando calculadora, fazer conta de cabeça, ler mais e ver menos televisão, atividade física. Tudo aquilo que faz com que o nosso corpo reaja, com que a nossa mente seja mais ativa. Inclusive, uma das grandes condições que tem ocasionado mais a síndrome de... A gente chamava de caduquice, digamos, né? A pessoa da caduca, a síndrome de... Percebe isso? Até a nossa mente hoje tem dificuldade de ficar buscando palavras. Alzheimer, né? O que mais tem feito com que o Alzheimer se torne cada vez mais popular entre as pessoas é exatamente a falta de exercício mental, de atividade mental. As pessoas antigamente faziam artesanatos, faziam trabalhos manuais. Hoje a gente acha tudo pronto, está tudo ali. As fraldas... A criança usava fralda de pano, tinha que lavar. Hoje não, é descartável. Vai ali e coloca a fralda. É muito gostoso, é muito confortável, mas isso faz com que o nosso limiar de estresse baixe e que a gente fique mais suscetível a perder o equilíbrio, o eixo de bem-estar mental e emocional de forma muito fácil. Eu não estou falando aqui para você fazer dívida, não estou falando aqui para você ter um carro velho que te dê problema, estou falando para você resgatar pelo menos algumas das atividades que os nossos antepassados faziam. Então faça exercício físico, busque fazer conta de cabeça, faça lá o jogo de palavras cruzadas, faça qualquer coisa que te tire, tire sua mente, seu corpo da zona de conforto. Eu falando sobre banho frio, eu adotei essa prática já há algum tempo, mas isso não é um tormento. Quando a gente fala de banho frio para o outro, você fala, você está louco, cara, tomar banho frio? Então gostou de tomar banho quentinho? Mas o banho quente é uma delícia, sim, mas ele relaxa demais o nosso corpo, relaxa nossa mente e faz com que o nosso limiar de estresse baixe. E quando você toma um banho frio, você toma aquele impacto, aquela sensação, aquele choque, e aquilo aumenta o seu limiar de estresse, além de outros vários benefícios para a pele, para o cabelo. Vou deixar aí embaixo, como eu disse aqui, um endereço para que você possa saber mais a respeito. E se você quiser saber como fazer também para tomar esse banho frio, para começar a entrar nesse ritmo de banho frio, você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Ninguém deve, de um dia para o outro, parar de tomar banho quente e entrar debaixo do banho frio. Nós temos que fazer uma dessensibilização. Também nas atividades físicas, não comece já com a corrida, com a caminhada muito prolongada, ou atividade física na musculação com carga muito pesada, porque senão você vai sofrer dores, consequências negativas, que vão fazer você desanimar com o que precisa ser feito. Nós temos que fazer as coisas gradativamente. Nós temos que fazer uma dessensibilização sistêmica desse processo de zona de conforto que nós vivemos hoje, para que nós possamos, então, aos poucos, voltando a aumentar o nosso limiar de estresse, baixando a maré da nossa praia, podendo caminhar mais longe, sem nos afogar. Eu sou Norberto Ferreira, eu sou psicoterapeuta, pós-graduado em psicologia, em saúde mental, psicanálise, bem-estar emocional e psicoterapia. Estou aqui de mãos entendidas para te ajudar nesse processo, de aumentar saudavelmente o seu nível, o seu limiar de estresse, para que você não fique, a todo momento, perdendo o sono, perdendo o seu humor, perdendo o seu bem-estar, por causa de pequenas coisas. Nós vivemos hoje em um momento, como eu disse aqui, qualquer pingo d'água tem virado um labor. Se deseja aí uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo semestre, e que você tome consciência disso, da necessidade. Apesar de não ser gostoso, mas é algo necessário. Quem disse que tudo que é gostoso é o que faz bem, né? Então, eu sou daquela época que o que arde cura é o que aperta segura. Muitas vezes, aquilo que não é gostoso é o que é saudável. Então, eu deixo aqui o meu abraço e estendo aqui as minhas mãos para te ajudar nesse processo, nesse caminhar, nessa jornada. de aumentar o seu limiar de estresse, para que você não sofra tanto, desnecessariamente. Um abraço e fiquem com Deus. Obrigado.